Muita gente não sabe que existe um aplicativo chamado suporte a Apple, que a própria Apple lançou para nós, para facilitar ainda mais o acesso à assistência da Apple, além de uma função exclusiva que é verificar a garantia. Informando, por exemplo, quando vem a garantia, se está para acabar, quantos meses falta. Sem ele, como é que a gente fazia? A gente acessava lá no navegador de internet, acessava o site da Apple, digitava a opção de verificar a garantia, o número de série do seu iPhone ou o e-mail do aparelho mesmo e ele mostrava o prazo, o prazo final da sua garantia. Agora aqui no iPhone, de forma mais fácil, você vai na App Store, digita lá, suporte Apple, faça uma busca por esse aplicativo, aperta instalar aqui, depois que você instalou, você aperta para abrir ele, nessa área ele vai pedir a sua conta ID, sua conta da Apple, você coloca e ele vai abrir nessa outra página. Se você tiver mais de um aparelho Apple, ele vai aparecer aqui nessa área também, mas eu quero verificar a garantia desse iPhone, então eu cliquei nele e o aplicativo vai dar vários tópicos, com várias opções para caso você queira acessar o suporte da Apple, né? Se tiver algum problema, alguma dúvida do seu aparelho, marcar um horário com eles, a gente poder achar uma assistência autorizada a ir para o mais próximo da sua casa. Para ver a garantia, você tem que apertar aqui e pronto, ele mostra aqui, ó, aqui embaixo na descrição, data de vencimento estimada, a contar a partir de um ano, né? Que é a garantia de fábrica que a Apple dá para todos os aparelhos. Nessa parte de cima, ela também está falando que está ativa a garantia, aqui embaixo também mostra o número de série do aparelho e o final do e-mail. Aqui nessa outra área aqui, ele só dá uma instrução de como você pode encontrar o seu e-mail ou o número de série no seu aparelho. E é isso pessoal, se gostou dá um joinha e se inscreva no canal e até a próxima dicas e truques para seu iPhone.